E aí, aqui estávamos com vocês, é o Leon, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, continuando com a nossa série de Separated Ways, a última visual a gente morreu duas vezes, tô muito triste até agora, mas enfim, a gente entendeu aí por que o sino tocou na parte do Leon e tal, e basicamente isso, essa série vai explicar por que algumas coisas acontecem quando a gente tava jogando com o Leon. Mas enfim, vamos continuar aqui, e vamos ficar quieto. E aí, vamos lá, vamos lá. Ah, beleza. Ah, vamos sair daqui. Deixa eu salvar. Ah, Rapid Dex. E aí explicou como que vai acontecer na série e tal, e deixa eu encerrar, deixa eu gravar por cima desse mesmo. Não vai ajudar nada, não vai dar nada. Vamos aí. Ah, ó, a gente demorou 50 minutos, uma hora basicamente, pra uma missão, velho. É muito provável que eu não consiga cumprir o desafio do inscrito aí, muito provável, mas é porque, cara, quando eu termino de gravar um vídeo, ele demora cerca de 15 minutos pra renderizar, porque eu uso a placa de vídeo e o gato, então ela demora um pouquinho pra renderizar, então eu tenho que deixar o game aberto rodando, porque eu gosto de gravar esse vídeo aqui, entendeu? E aí, vamos lá. Você não precisa me lembrar. Luiz, Sara, e eu pensei que eu era em alta qualidade. É, rapaz. Luiz. Tamo aí no capítulo 2, deve ter uns 6 capítulos, alguma coisa assim, 5 ou 4, sei lá. A gente já tá na casa lá, onde a gente atirou no bichão, não é? Ou a gente ainda vai atirar? Agora não sei. Pelo jeito, a gente ainda não atirou. É a... Nossa, que susto, velho! Ó, esse aqui é o original, tem um olhinho azul, é original. Vamos ver aqui o que ele tem pra gente. Tem... beleza, tem MP... Acho que eu vou comprar um rifle, hein, velho. Mas, pra isso, a gente vai ter que fazer o quê? O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que combinar essa... Bir... 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 Aqui. Já pegou tudo. Ahn, mas eu não sei se é uma boa a gente comprar o rifle agora não. Talvez na próxima a gente compre o rifle, na próxima vez que ele apareça. Ahn, tem MP, não acredito que vale a pena. Nossa, talvez a gente compre também. O rifle é bom a gente comprar, porque ele já tá com firepower no máximo, 15. Então é de buenas. Mas não vou comprar agora não. Deixa eu ir pra próxima vez. Sai fora. Tem uma coisa aqui pra trás. Pra gente voltar. Eu nunca pensei em voltar, velho. Será que acontece alguma coisa? Ó, tem um corvinho ali. Tem outro corvo aqui. Ó a munição, velho. Boa, moleque. Ah, ó. Ainda bem que eu voltei, hein. Ainda bem que eu voltei, hein, meu. Já ia esquecendo isso daqui. Eu acho que tem mais alguma coisa pra cá, ó. Olha. Olha. Eu tô ostentando bala mesmo, porque... Nessa série aqui tem bastante munição, velho. Se você pôr por dois. Se você pôr por dois. Então... Vamos continuar aqui, pegando todos os itens. Bora então. Agora dá pra gente continuar. Vamos lá. Aparece a casinha aqui e tal. Vamos nessa. Nem precisa fazer o puzzle. Que bom, né? Porque... Puzzle é um chato. Ah, olha a janelinha aqui que a gente já tirou. Então a gente já atirou nele. Continuar então. Vambora. Será que vai ter um carinha aqui também? Vai ter uma velha chata. Toma, mulher. Toma na cara, vagabla. Eu sou muito ofensivo, eu acho, né, velho. Ah, vamos lá. Matar ele. Matar ela. Dropa alguma coisinha aí, vai. Ele pôr nada. Tá vendo? Depois... Não sou agressivo ainda não. Ela que não... Tá vendo? Não sei o que falar, velho. Achei que ia ter alguma coisa ali. Não tem nada. Granadona aqui. Nossa. Susto, velho. Realmente um susto. Tô tomando muito susto, velho. Acho que é porque faz muito tempo que eu não jogo, então... Sei lá. Eu não tô esperando. Por isso, sabe? Sei lá. Estranho. Tá vindo pular pra cá? Não. Tem mais algumas coisinha pra cá? Não. Nada. Será que o ovinho vai estar dentro do forninho? Forninho. Vai ter uma galaga. Um ovo de ouro ainda. Ah, eu não vou matar você não, porque você não vai dar pra nada, eu acho. Ah, o Leon matou você, meu. Deixa eu ver então. Aí, vou tacar logo uma granadona nele. Ele já tem três granadas mesmo. Não de boa. Ah, você não caiu. Vou pegar a granadona aqui. Boa, moleque! Ah, acho que não tem igual. Acho que não deu dano nenhum. Será que não deu dano nenhum? Boa. Boa. Tô gravando! Boa, moleque! Continuar então. Vou pegar já esse daqui. Mais uma vez. Tranquilão, tranquilão. Tamo tranquilo. Vai, 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 vai. Já morreu? Já morreu? Nossa, que fácil. Nossa. Foi bem fácil isso daqui. Não é por nada não, mas foi bem fácil. Uma porrada de carinha. Os carinha... Tão me dando mais mil do que o carinha de ser elétrico. Brincadeira ou não é? Eles tão muito rápido, muito resistente já, velho. Logo no começo. O jogo começou já frenético. Mas eu já tô voltando a pegar as manhas já. A mira já tá voltando a ser o que era. Reflexo já tão rápido. Matei ela não? Matei. Boa, moleque. Só no joelhinho. Vamos. 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 Mói. 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 Mói, meu. Tem mais alguém ali? Tem mais alguém ali? Espero que não tenha uma cobra. Não, moleque. Vamos aqui. Então, vambora. Tô comendo a ativa, né? Cancela isso daí Toma Não Nossa Por um triz Aí, essa foi bonita Agora que eu desviei Caramba Eu me impressionei comigo Boa, moleque O reflexo tá com Cavala Tá morrendo não, tiozão? Morre aí, tiozão Boa, moleque Ah, não tá dando munição de pistola, meu Tô pronto Tô bravo, tô revoltado Vamos logo Boa, moleque a gente tem que cumprir o desafio Velho Missão dada, missão cumprida Ué, a gente voltou pra vila de novo Os itens voltaram? Não Não Ixi, monte de carinha vai ter de novo Deixa eu ver Só deixa eu conferir se os itens voltaram Se eles voltaram Eu dou uma olhada rapidão É, voltaram Só que Aleatórios, né? Aleatórios Mas é de boa Eu vou dar uma passada rapidana Vai que a gente encontra alguma coisa Ó, já tem um negócio ali em cima de novo Ô, louco Vagabundo Me esperando Ó, tá vendo como é isso tão rápido? Tá vendo como é isso tão rápido? Isso te irrita, meu Ó lá, ele já tá Ele já tá levantando de novo Ridículo Sério, isso chega a ser ridículo Toma aí, seu otário Esse milhão Quer mexer com mulher dos outros? Sou do do Leon, rapaz Sou do Leon Tem alguém aqui Tupou alguma coisa? Tupou nada, sabe? O Vito Boa Vamos pular pra cá, então Espero não ter ninguém aqui de surprise Vou pegar Isso aqui Vai fora Ah, eu lembro que tinha alguma coisa aqui, né? Boa, moleque Aqui tinha alguma coisa? Não Não, não Não, não Não, não Beleza Quero aproveitar e entrar nessa casa Pegar os itens que tem que pegar, né? Parece que dentro das caixas não vai ter nada Agora eu falei Tchau, cara Aí você fora, hein? Seus otários Já estão aqui, tá vendo? Meu, eles estão muito rápido Tipo Fora do normal Isso É assim que eu gosto Aí Sejuntem de novo Sejuntem de novo Sejuntem de novo Mas já tem um carinha aqui Eles estão correndo mais do que eu Meu Nada a ver Nada a ver, velho Tão me deixando bravo isso Vai Boa, moleque Toma aí, vagabundo Vai sofrer Vai sentir a pressão Agora Nossa, achei que tinha visto um carinha ali Deixa eu recarregar pra não, né? Pra não dar merda Já Comer aquele ovo, né? Que eu prometi também pra vocês Que eu não ia morrer mais, velho Prometi pra vocês Não foi, então Ué Nossa, eu não vi Então os itens voltaram Então eu vou dar uma olhada Tinha rapidão Que ideia que... Ah, mas eu já sabia que eles tinham voltado Eu tô fazendo um idiota Nossa, que brecha que eles deram Será que vai ter uma outra máscara ali? Será que foi um erro deles mesmo? Que susto Desgraçado Morre Demônio Morre É, tem uma outra máscara Em cima da cama Mas antes não tinha esse amigo aqui não É só Só munição de shot Nossa, tá vendo muita munição de shot Não quero munição de shot Não Olha isso Já viu 15 Só aqui nessa sala Deixa eu ver É, eu tô com pouca munição de shot Eu mesmo Ah, mas beleza Beleza, moleque Terminar aqui assim Dessa forma Será tudo organizadinho Tudo bonitinho pra gente Nunca mista Nunca mista Deixa eu ver Acho que não tem mais nada Pra gente vir pra cá, né Se a gente subir aqui em cima Rapidão Porque não dá pra subir pra baixo Rapidex Já vamos passar dessa parte logo Esse vídeo não pode demorar muito não, velho Ó, mais munição de shot Meu Meu Deus Cadê ele? Eu já entrei Ó, tem um ovinho ali Ó, os ovos sempre são bons Sei que vocês me entendem Beleza Acho que a gente tem que vir por aqui agora Ô, louco, menino Eu tava longe Ó, tá vendo como eles Eles já caem e já levantam Tipo, muito rápido Tipo, muito rápido Ridículo, 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 ridículo Era pra eles Tá mais fácil Ir lá, velho Uma vacila Agora dá pra gente vir por aqui É, pra cá mesmo Então Então, let's do this Chegamos Chegamos, rapaz Chegamos Será que a gente vai ver O lobinho aqui? Será que a gente vai ver o lobinho? E os caras estão tudo trabalhando aqui ainda Ah, merda Tá existindo o que, ô? Opa Opa Meu Deus Quantos inimigos Ah, vagabundo Posso ficar olhando pra eles, não Tô dando vacilo aí Cara, tem muito inimigo aqui Vou ter que comer mais um ovo Olha isso Não vou comer o ovo de ouro agora, não Tum Olha, eles já levantam rapidão, meu Tô indignado com isso Olha isso Eles mal caíram É bom que dá pra fazer uma sequência da hora É bom que tá vindo bastante munição De shotgun Ah, pegou, vagabundo Parabéns, hein? Otário É, agora que eu tava reclamando Nossa Agora que eu tava reclamando que tava vindo munição de shotgun Tava vindo munição de pistola Mas agora eu quero shotgun Olha aí Isso, meu Loucura Aí, eles apelaram nessa parte aqui, hein? Minigame difícil, hein? Será que vocês conseguem? Será? Tan, 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 tan Tem nada aqui Tem uns negocinho aqui, né? Tem a parte de sempre leão Sempre leão Ovos, ovos, ovos São bons Os ovos são bons Vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Dinheiro também A gente precisa de munheiro Munheiro Deixa eu pegar aqui a pistolinha Pra andar um pouco mais rápido Porque sim, anda um pouco mais rápido Mais um ovinho de ouro Louco Rapaz, assim Aí fica fácil demais Aí fica fácil demais Se você não sabe O ovo de ouro Tem a mesma propriedade Do Frey Head Spray Ou seja É um Head Spray Que usa um bloquinho Só da maleta Muito melhor Muito melhor Dá uma subidona Aqui, então Será que tem algum inimigo Aqui em cima? Não Tô achando estranho agora, hein? Viu muito inimigo De uma vez só E agora tá Agora tá muito vazio Tô achando estranho Tô fazendo corridão aqui, galera E se você não sabe O propósito dessa série É cumprir um desafio É claro Eu já ia trazer a série De qualquer jeito Mas eu achei melhor Tentando fazer o desafio Que um inscrito Propôs pra gente Que é Terminar o jogo Em menos de 3 horas Ou até 3 horas Enfim Ele falou Que era o recorde dele E tal Mas eu já expliquei também Deixa eu matar aqui Eu já expliquei pra vocês Também Que toda vez Que eu termino um vídeo Eu uso Aí o gato, certo? E toda vez Que eu termino um vídeo Ele renderiza E demora cerca de 15, 20 minutos Se renderizando Porque o vídeo É um arquivo grande Então demora um pouquinho mais Pra se renderizar Então eu deixo o jogo aberto Porque eu gravo em seguida Então tipo Cada episódio aí Coloca 20, 15 minutos a mais Então tipo No final das contas Eu vou fazer Toda a subtração Tudo que a gente precisa fazer Que não dá pra gente passar, né? Toda a quantia que a gente precisa fazer Pra ver se a gente consegue Concluir o desafio dele Então Vamos diretão Não Não vi, velho Puts Nossa, velho Vacilei, vacilei Vacilei, moleque Aí Ah tá Essa parte aqui É a parte do Beleza Vamos continuar então Tem que dar pra cá Tem que comer outro ovo, velho Essa Nossa senhora Nossa senhora Ah, essa parte aqui Que a gente Acho que é Essa parte aqui Acho que a gente Não precisa correr Tô com o meu ovão aqui Acho que eles não vão tacar pedra Não, não Não, vão tacar Ainda bem, né? Vambora Nossa, tem nem um Spinal aqui Que triste Mas os inimigos vão tá tudo ali Quer ver? Quer ver que tem um carinho ali me olhando Tava sacando Boa, moleque Estratégia boa aí Como vocês viram, né? Uma ótima estratégia Sai correndo que nem doido Aí tem um carinho ali Vamos matar ele Boa Conseguimos Atirar na Explosive O Whis E o Leon Quer ver? Beleza Agora ela vai querer salvar o Leon Não, uma coisa assim Não tem item aqui, não? Não tem nenhum carinho ali, não? Será que o outro inimigo despawnou? Sei lá Mas vamos pegar a caixinha que tem aqui Tem uma caixinha que vocês não estão ligados Sei que vocês estão ligados Mas tem uma caixinha aqui Pega a caixa Tem nenhum inimigo não, né? Vai aparecer um inimigo depois Eu acho que depois que a gente entrar na casa Beleza Vários Spalions Já tá aberto Um forasteiro! É forasteiro o que, rapaz? Dá um bicudo em você aí Você vai ver se o otário Ah, ok, rapaz Vamos que vamos Bora Aqui já não tem mais os fiozinhos explosivos Tranquilas Aqui a borde já tá aberto Será que tem alguma coisa pra cá? Quem está protegendo o lugar aqui? Por que, gente? Tem ninguém aqui Imbecil Tem uma granadinha aqui que serve Valeu a pena matar você, seu otário Essa granada aqui será muito útil pra nossa série Ok, vamos Ah, eu tô achando que não vai dar não, hein? Pra gente cumprir o objetivo Da série Três horas, velho Complicado em três horas Fala a verdade E eu ainda que tô mostrando tudo pra vocês Tudo Onde que tem todas as coisas Enfim É, velho Acho que não vai dar não, hein? Será que dá? Cadê o canega que tava ali? Ele morreu, né? Beleza Vamos voltar, então Rapidão Que Provavelmente tem que voltar, né? Vamos carinha lá Vamos carinha lá Vamos carinha lá Ó Fica aí atrás, velho Boa Ah, já explodiu Eita 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 Meu Deus, tá caindo em quantos? Ai, meu Deus Otário Tem um tirinho pra você aqui, ó Ô Aí, como é que faz pra subir ali? Como é que faz pra subir ali? Eu sei que dá pra subir Eu sei que dá pra subir Por que que não tá aparecendo a opção? Por que que não tá aparecendo a opção? Ô Não, não, não Brincadeira isso aqui, né? Cara, era pra aparecer aqui pra ela soltar a arminha dela Que não tá aparecendo Sério que eu vou perder alguns itens por causa dessa bosta? Ah, meu, brincou Ah, meu, brincou Ficou realmente bravo com isso Porque, velho Esses bugs assim Prejudicam o jogo Eu vou sair e voltar de novo Pra ver se volta e dá pra gente subir, velho Porque ali dá pra gente subir sim Eu sei que dá Não adianta falar que não dá Porque eu sei que dá Ó, não tá dando Vamos voltar lá então Vou entrar e sair da porta Ahn Vou entrar e sair da porta Vou ir e voltar rapidão Pra ver se volta Porque Dá pra gente subir lá sim Bom Pelo menos no meu jogo Tá bugando aqui Espero que Tenha Parado o bug Ó Porque tá vendo que tem uma caixa ali E se eu não me engano Tem outra ali, ó É, não tá aparecendo Mas Quando vocês forem jogar Fica ligado aí Porque o item que tem ali em cima É muito importante, velho Eu lembro que é Puta, que vacilo, hein Que vacilo, hein Meu Vamos continuar então, vai Que merda, velho Tô triste agora Deu até uma desanimada, meu Porra Sacanagem Pra onde que a gente tem que ir agora, hein Puxa, tem vários itens aqui agora Sei lá, velho Por aqui mesmo, né Ou não Sei lá se é por aqui ou não, né Ô Ô, louco Tá esquivando, né, tiozão Tá esquivando Vamo aí Vamo aí Vamo aí Boa Vamo no tiozão também É assim que eu gosto É assim que eu gosto Acho que eu não sabia, né Que você já tava vindo, né Vamo aí, vamo aí, vamo aí Cara, acredito que os itens não respawnaram, né Espero que não Eu já tô de saco cheio de ficar procurando Olha o inimigo com a blusa do Lino, velho Nossa, e o cara fica fugindo Não, o cara ainda foge Que brincadeira, zoado Shotgun Não, faz isso não, velho Faz isso não Tá preula Deixa eu ficar de costa aqui Pra ninguém tacar nada Eita, nóis Ai, eu tô com vontade de tacar uma granada, hein Vou tacar uma granadinha, eu acho, hein Será que eu taco? Será que eu vou tacar uma granadinha, vai Olha Eita, preula, mulher Matou geral, né Ninguém sobrevive a isso Rapidão, modo mais fácil de matar os carinhas Muito rápido Cadê o carinha? Tá ali agora Eita Guarda-costas e a zozada Fica tranquila Nada que você não queira, não vai acontecer Hum, tô vendo um ovão ali atrás Vou lá buscar ele, velho Vou lá buscar esse ovão Com licença, mas eu tenho que buscar esse ovo Com licença Tô passando Dá licença Tô passando Toma Otário Achei que ia sair plaga, mas ainda não sai plaga porque tá de dia Pra você que não sabe, a plaga só sai no período da noite Vamos checar aqui a blusa do Leon Vamos ver o que ela vai falar Nossa, essa jaqueta do Leon, isso é sério Vamos lá, bora, moleque Por aqui, né? Se o cara tava aqui, deve ser por aqui Ou não Ou não É por aqui sim É por aqui sim, meu amiguinho Nossa Tipo, a gente já foi e já voltou três vezes na vila e o Leon tá chegando aqui agora Leon, Leon Que esperto, Leon Há um rumor que há um extranjero entre nós Nosso gesto é secundário E se a plaga é muito melhor do que a neve Você tem razão, é um homem Você tem a plaga igual que nós, parece Mas, você é um excedente Só lembre-se Se você se torna um pouco Nos olhos Você tem consequências severas O que? O que? O que? O que? O que? Ah! 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 Ni un paso más! ¡Docela! ¡Que corrie! ¡Mállelo! ¡Mállelo! Vámonos! Take a hill! Allí! O que eu estou falando? O que eu estou falando? Tá achando o que, rapaz? Aqui é ligeiro, pensa rápido. Ninguém vai atirar em mim não, filho. Estou atacando esse estomarhawk. O seu otário, ele ainda está ali. Ih, agora tem plaga, agora tem plaga. Sai, sai, sai. Vamos pegar o item que tem aqui. Beleza, vamos no aqui. Chega bem pertinho, vai. Otário. Caramba, eu jurava que ia acabar agora. Jurava, jurava. Ixi, está doidão aqui, ó. O tiozão está doidão. Vai sair nada não. Ah, falei? Vamos aí, então. Continuar para terminar logo esse episódio, né? Ou! Cadê o negocinho do cara? Aí, boa, moleque. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Tô. Agora não sei se é para cima ou se é para baixo. Vamos para cima primeiro. Que eu acho que tem uns itens aqui. Ah, tem um mercante aqui. Mercante. Olha só se a gente tivesse passado. Descido direto. Olha só, vamos falar com ele. Será que os caras atacam ele? Acho que não, né? Vamos fazer sentido. Tão com 75 mil, mas dá para a gente comprar a TMP e o rifle. E zero. Eu vou comprar o rifle. Nossa, eu tô sem... Não vou ter espaço. Certeza que eu não vou ter espaço. Meu Deus. Faz o seguinte, então. Faz o seguinte, então. Arrumar tudo isso daqui, né? A gente tem dois ovinhos dourados, velho. Tô muito feliz com isso. Deixa eu já dar aquela organizada. Não é não? Dois ovos de gold. Cara, será que não vai caber? Não cabe sim, velho. Claro que cabe. Idiota, claro que cabe. Quer ver caber? Quer ver caber, moleque? Quer ver caber, moleque? Aí, ó. Ó. Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu colocar aqui essas duas... Munitions. Ae, de buenas. Eu tenho que comprar essa merda aqui agora. Sem... Sem isso daqui, fica como? Deixa eu ver como é que fica, que eu não lembro como é que fica. Deixa eu pegar isso aqui. Ué, a gente pega aquele scope por quê? Pra que que a gente compra esse scope? Eu não me recordo, velho. Eu juro pra você. Tipo, não muda muita coisa, eu acho. Ó, vamos combinar. Não, não é examine. Não. Combine. Vamo ver agora. Ah, ficou moderninho esse. Tipo, não tem necessidade, eu acho. Passa dinheiro à toa. Como você conseguiu me pegar, Fagabum? Ae, tarado. Ae, tarado. Cara, será que a gente já não tá no capítulo 3, não? Acho que não, né? Vamos continuar rapidão. Já deve tá acabando já esse capítulo. Deve estar para acabar. Nossa, será que a gente vai matar o carinha? Hum? Agora eu não sei. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vambora. Porque aqui... Pra você que não sabe... Essa daqui é o Cabaninho do Demônio. E o Demônio é aquele carinha lá de 3 metros de altura. Qual é a cenoura? Aquele barbudão lá. Sabe essa casinha aqui? Ó, o barbudão, velho. É, pois é, pois é, pois é. A gente vem aqui pra trás primeiro. Dá, rapaz. Eu sabia. Eu sabia. Cara, eu tô achando que a gente perdeu algum gato, hein? Tô achando, hein? Será? Ah, vagabunda. Vai vir algum carinho por trás? Só ela? Porra, só ela é tranquila. Não é que tá escuro aqui. O lugar escuro é mó ruim pros vídeos. Até que eu vou dar umas facadinhas lá só de brincadeira, ó. 1, 2, 3... Corre, negado! Aí. Pou. Chega aí. Tem gente um especial pra você, madame. Que transe... Ah! Sai fora. Estou de buenas. Deixa eu recarregar aqui. Recarregar um monte de coisa. Chegou. Toma! Seus otário. Tá achando o quê? Sabia que tinha uma escadinha aqui, velho. Tinha esquecido. Tinha esquecido, não. Cheguei... Sei lá. Esquece o que eu tô dizendo. Eu preciso de uma coisa. Carregar meu município. Vambora. Vambora. Já tá aqui em cima? Que mulher rápida. Tá preula. Ai, mas tá vendo? Ó, não tomei nenhum dano até agora, hein? Sai fora, tia. Sai fora, tia. Tia. Você é oner hit kill, tia. Meu Deus. Fica a bunda. Mãe na faca. Eu morri na faca, tia. Aí, falei que ia morrer na faca? E eu... Beleza, moleque. Pegando uma chave aí. Ele já pegou tudo que tinha que pegar aqui, eu acho, também, hein? Eu acho que já, hein? Deixa eu ver. Deixa eu me livrar disso aqui. Aí, boa, moleque. Vambora aí. Agora pra onde que a gente tem que ir? Não lembro agora pra onde que a gente tem que ir. Me esqueci. Mas vamos aí. Ah, sim, é verdade. Lembrei. Ah, na moral, eu vou matar vocês, não. Tchau. Foi um olé monstro agora pra ele. Morre aí. Ah, vocês não estão no plano nada. Não tem nem por que ficar matando vocês. Seus sacos de vácuo. Vamos lá rapidão. Olha quantos inimigos idiota que não vai trocar nada de útil. aqui embaixo. Vamos usar aqui a chave. Pro Leon descer e matar o Barbudão, né? Vambora. Vambora. Não é por aqui não, é por outro lugar. Vamos que vamos. Vídeo tá ficando longo, hein? Eita, nois. Como que o vídeo tá ficando longo? Nossa senhora, velho. Acho que não foi uma boa ter combinado por capítulo, hein? Provavelmente... Vou dividir esse vídeo em dois partes, será? Acho que não. Acho que não. Acho que vou encerrar o vídeo por aqui, velho. Três munições eu não quero. Não tem nada pra cá. Vambora então. Acho que vou encerrar o vídeo aqui, senão ele vai ficar muito longo. Uma matinho mesmo. Velho, ele vai ficar muito longo. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Comenta aí embaixo alguma dica, alguma sugestão, beleza? Cara, eu vou voltar a fazer o método que eu tava fazendo na série de Resident Evil 4. Eu vou fazer vídeos de 20, 25 minutos. De 25 minutos a 30 minutos. Senão vai ficar muito apertado pra mim colocar o vídeo. Talvez... Talvez aí eu perca um dia pra postar o vídeo. Só esse vídeo, entendeu? Então, fica bem complicado pra mim mesmo. Espero que vocês realmente entendam. E cara, desculpe por isso. Vamos ver se tem uma data nova aqui. Então, velho, se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Comenta aí embaixo alguma dica, algumas sugestão, beleza? Se você ainda não for inscrito, se inscreve. Se você ainda não for inscrito, compartilha. Eu me despeço de vocês. Tchau! 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 Tchau!